O que a gente sabe até agora sobre o concurso da Caixa Econômica Federal? Em primeiro lugar, a banca organizadora já está definida, é a Sesgran Hill. A gente já também tem uma ideia de quantas vagas vão ser, total de 4.050 vagas. 4.000 de nível médio e 50 vagas de nível superior. Dessas 4.000 vagas de nível médio, a gente tem 2.000 para o cargo comercial do banco e 2.000 para o cargo de TI. Além disso, a gente já tem a previsão do edital, porque recentemente a Caixa Econômica confirmou que o edital do concurso da Caixa vai ser publicado ainda no mês de fevereiro. Então, a hora de estudar é agora.